Gravando 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 Há cinco anos e vivia muito mais parra. Acabei me envolvendo com uma mulher e não me preveni. Acabei contaminado com o vírus do HIV. Quando eu soube, eu não sabia o que fazer. Fiquei desesperado. Eu me senti mais informado sobre a doença para não permitir para parentes e amigos mais próximos. No começo foi muito difícil. Com o preconceito da população e por saber que a doença não tinha cura. E um dia eu iria morrer e muitos anos, E aí há muitos anos eu servi a ver procurando essa solução, mas não tem jeito, não conseguia nada. Fiquei à base de coquetel, muito forte, fazendo séculos com camiseta, falando que vai sair minha parceira. No término final, não queria tomar mais remédio, não queria mais visitar a visita de ninguém. Fiquei isolado no quarto, só esperando a morte chegar. Que é o término final? Que é a história que eles falaram? É verdade. Então, o meu vizinho, o meu bem, permitindo. Na verdade, eu vi o professorinho, o bem, do começo ao final. Eu vi ele forte, saudável, casado. Deu uma maneira de morrer. Passado o tempo. Ficou ficando fraco, cabelo caindo. A base de coquetel. Teve tempo que ele não queria a visita de ninguém. Quem estava com a cadeira de estava fora, terminou só. Aí, e muita gente que pega a camisinha, quando está fazendo estéril, se for um vento boidinho novo, na hora do vamos ver ou morrer, bota no dente e puxa. Gente que puxou aqui, pode passar pra dentro e furar. Morou aqui, acabou. Se tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Se tem que ter aqui só votar que está protegido, se ela não vier aqui, é chau. Não tem esse negócio de vamos ver, bota sabana e não vem mais. Já tem já. Já tem já. Aí tu vai ganhar brincadeira. Mas brincadeira, eu não vou tomar uma seringa aqui, alguém jogou com um cara com um pico, fica a heroína. O cara passa a seringa, derrete a cocaína, derrete a cocaína na vela, injeta, e a mesma profunda é dando no cara, tem 15, 10 na fila pra passar, se usamos 10 ali, não tiver capôs, é, muitos se cuidam, muito prestar atenção pra tirar tudinho, como o Tony estava falando, também a respeito de agulha, essas coisas, tatuagem, eu tenho tatuagem, minha esposa tem, meus amigos tem, minha irmã tem, sempre quando eu estou estudando de colégio meu, eu sempre estou olhando, sempre estou comentando com eles, por quê? Se liga pra passar a tatuagem é uma coisa, você sempre tem que exigir, além do cara tirar ela zero, tem que botar na máquina e deixar ela tirar a agulha, porque se alguém usou antes ali, vai contrair, a fila vai passar pela agulha, mas mesmo a gente ainda vai pegar, aí com uma picarrinha, pensando que é brincadeira, pensando que é chato, mas não é não, porque eu quero saber aqui, quem é que já fez o exames de HIV? Quem é que já não fez o exames de HIV? Qual quantos fizeram? Qual quantos fizeram? Vê quantos não fizeram? Mas, é, eu e não quantos não fizeram, o único hospital que está usando de HIV, de câncer, é Oswaldo Cruz, tudo bem, é um milagradinho, de gente infectado, crianças, é mais rápido que as Oswaldo Cruz, trata mais de câncer, e o HIV, todo mundo pensa que não vive, não vive, isso é um câncer que não tem cura, é um câncer maligno, ele não é benzinho, é maligno, ele não tem cura nenhuma, estou procurando a cura dele, mas ele custa muito grande, muitas dificuldades estão indo e não tudo, não importa. Pois é, eu acho que todo mundo preste atenção, quem deseja fazer tatuagem, pincel, essas coisas, transcurrando sangue, quem sente doação dessas coisas, preste atenção. São os caras de boa falta. Aplausos 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 Aplausos